E aí, gente, como vocês estão? Aqui é a Bia Purim e sejam bem-vindos à Crunchyroll TV, o melhor dos animes aqui na televisão brasileira. E estaremos aqui sempre para falar tudo sobre os animes, recomendações, curiosidades. E é isso aí. E é isso. Oi, pessoal, eu sou a Malu. E vocês já devem ter reparado que tem várias mudanças na programação, mas agora a gente está aqui de domingo a quinta com animes para vocês e no sábado também com esse programa que você assiste. Só na sexta não tem animes agora. E só na sexta não tem animes agora. Mas até... É na hora que brigaram com a gente, mas está aqui o esclarecimento. Sim, por favor, não se perdoe. E bem, hoje o tema vai ser um tema até pesado, assim, porque é uma coisa que nos animes trata com uma normalidade, mas que na real não é muito normal e é bem intenso, que é a questão do Hikikomori e do Chunibyo. Kikomori é o pessoal que fica preso na casa, mas a Chunibyo é o pessoal que confunde a realidade com a fantasia ali. E é esse programa, ela sintetizou tudo. Não é? É, bom, como a Bia falou, o Hikikomori é um problema de saúde pública real no Japão. Ele aparece nos animes com a galera que é classificada como Nietzsche. A gente falou um pouquinho lá no especial de Dia dos Namorados, quando eu falei de Netijun no Sosume ou MMO Junkie. E são pessoas que elas não trabalham, elas não estudam, elas ficam em casa e, obviamente, isso não é saudável. Você não tem convívio social, você tem uma inaptidão social mesmo, você tem fobia de sair de casa e conhecer pessoas. Mas nos animes ele é tratado de uma condição mais leve. No Japão são mais de 500 mil pessoas que já foram diagnosticadas com esse problema. E apesar do nome, é um problema global, né? Ele, na Itália mesmo, já tem campanha de conscientização, de tipo, saia de casa, é algo positivo. E já estão trabalhando esse lado psicológico com as pessoas também. Isso. E nos animes, cara, eu acho muito preocupante, porque eles tratam com uma coisa de naturalidade, falam, ah, eu sou o Hikikomori, essas coisas. Sendo que, na real, não é. E, pelo menos, tem um anime que mostra de uma forma negativa, que é o de Anohana. O Jinta, pelo menos, mostra de uma forma negativa ali, que depois de uma coisa bem traumática, que ele se fechou em casa. E também tem o caso do Hikikomori aceitável pra sociedade, que ainda assim é um grande problema. Porque eles são aceitos por trabalharem. Porque a maioria dos Hikikomoris literalmente abdicam de tudo da sua vida, da sua vida social e se tranca em casa. Mas os Hikikomoris aceitáveis é que nem a mina do Ero Mangá Sensei, sabe? Porque, literalmente, ela fica lá fazendo os mangás em casa e fica trancada e não sai por nada, cara. E ela não quer nem ver o próprio irmão, né? É complicado isso. Mano, isso é muito pesado. Mas, pelo menos, os animes nos mostraram um lado levemente positivo ali. e não tão positivo, mas que ainda seria prejudicial, que são os nits, exatamente como você falou, sabe? Porque eles têm um pouquinho mais de vontade de conviver socialmente. É, uma solução que eles dão, por exemplo, nos CKs, que é aquela ida ao outro mundo. Muitos protagonistas de CK, eles são nits, e aí eles se acham melhores que as pessoas por ficar jogando jogos. Mas quando eles vão pra esse outro mundo, eles são forçados a enfrentar a realidade e veem que a coisa não é bem assim, né? Sim, um único que eu acho que mostra muito isso, que eu adoro, é o No Game No Life. No Game No Life, o Sora e a Shiro, eles têm uma dependência um do outro ali. É um exemplo legal dessa coisa, deles serem um pouquinho mais sociais, porque eles conseguem lidar com as pessoas, até se divertem com as pessoas. É, e o que a gente falou do NetJu, é que ele dá aquela solução de que, no jogo, você socializa e você encontra outras pessoas. Na vida real. É, e até mostra aqueles... Na vida real, eles são super desajeitados e não pegam nem na mão, né? Tipo, uma coisa que pra nós é completamente fora da realidade. Você não conseguir pegar a mão da sua namorada, sabe? Muito coisa louca, cara. O que mais você gostou do NetJu? Eu acho que é aquela coisa dela ter encontrado o cara que trabalhava no lado dela, assim. Ah, eu assisto como um todo, porque é uma história de amor muito fofinha. E é leve, sabe? Era tipo, se passava sexta-feira, aí você assistia NetJu e ficava feliz. Eu acho que era isso. Sim, mano, NetJu é muito bom. Se você gosta de Shoujo e você... Não chega a ser Isekai, porque ele é um jogo e aí você vê que é um jogo. A mina literalmente se isolou pra jogar. Fantasia. Fantasia. Fala Isekai, vamos brigar com você. Bem, então assista na cr.com esse anime que é muito bom. E agora... Aliás, você já encontrou alguém que você encontrou em jogos na vida real? Você já teve isso? É o meu namorado, né? É sério? Sim. Que muito bom, cara. Mano, vocês têm histórias assim? Conta lá no grupo também, que é muito bom. Nossa, o Anderson levantou a mãozinha, depois eu quero saber essa história aí. Cara, agora eu vou falar de um outro problema otaku, que são os Tune B.O.s, que é literalmente você confundir a realidade com a fantasia. Tune B.O. também pode ser traduzido como a Síndrome do Segundo Ano do Ensino Médio, que é equivalente à oitava série aqui. É literalmente você pirar ali, sabe aquela brincadeira de Ah, vou acertar o personagem, eu tenho poderes, só que você leva realmente a sério. Eu tinha um pouquinho disso na minha infância. É legal, porém não. É que se for bem na infância, beleza. Exatamente. O problema é quando deixa de ser aceitável. Nesse sentido, o Tune B.O. ele divide em dois, e nessa primeira parte de pessoas, elas fingem ser antissociais para parecerem legais, sabe? E é você querer ser um kudere, como a gente falou lá no especial, sobre tipos de dere. E o outro tipo, ele é sobre realmente fantasiar ter poderes e ser de outro mundo, ser um ser oculto e trevoso. Então é realmente bem complicado você colocar isso fora da infância, assim. Não é tão bem aceito, eu acho. É, fora que pode levar a uns problemas sociais muito pesados. E tem um anime que trabalha totalmente isso, que é o Tune B.O. Demokoi Gashita. Ele é muito legal. Mas vamos dar exemplos sobre o que tem na Coach Row, que tem a Kuroneko do Oreno Emoto. Nossa, ela é um exemplo nítido e muito bom. E a Yohane de Love Live Sunshine. Aquela coisa de, ah, demoninhos, essas coisas. Eu acho ela uma personagem bem divertida. O que eu acho legal é que ela tem aquele conflito com essa personalidade dela. Ela reconhece que é um problema e ela tenta meio que enclausurar esse lado bruxa dela, mas ela não consegue, porque é maior que ela. Aí as pessoas vão, ah, é conversar com ela, né? E ela acaba falando, tipo, eu vou ler essa sorte, no tarô. Então é realmente... Eu acho que o Love Live Sunshine, eu vou falar muito difícil, é o que mostra melhor esse equilíbrio. Eu também acho, cara. E fora que você vê que essas pessoas que normalmente assumem uma persona, né? Elas querem meio que se defender, elas querem ter um ponto de conforto. Então elas fingem ser uma pessoa que elas não são, assim. Às vezes nem precisam passar por situações traumáticas, que nem o Hany mesmo. Não, às vezes eu só, tipo, eu sinto que você não tem uma coisa muito legal pra compartilhar, daí você inventa uma realidade pra você ser melhor aceita, sabe? É. Pra você ser o legalzão, igual os Kulderes. Os Kulderes. É bem isso mesmo. Tipo a própria Johany, que ela é uma net idol nisso, né? Ela tem um canal dela que chama os ossos de demoninhos e é tudo trevoso, assim. Nossa, cara, dá pra ir muito fundo nisso. Mano, tem muitas coisas, assim, que dá pra se aprofundar. Aliás, seria ótimo um episódio que a gente ia se aprofundar se um personagem fizesse uma análise psicológica dele. Olha isso, cara. Eu acho que vale super a pena. Vale, vale muito. Então, cara, se você tem alguma experiência sobre isso ou gosta de algum personagem, fala lá no grupo da Crush Roll, fala nas redes sociais e, claro, assista esses em assistanacr.com. A gente vai ficando por aqui, mas os animes ficam ainda. E tchau, tchau, até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri